Professor Clóvis, esse cara toca ou não toca? E aí, cocadinha! E aí, cocadinhas do YouTube! Você sabe dizer se o cara toca ou não toca, ou se o cara enrola? Você já viu no palco que tá lá o Zezé de Camargo, o Luciano, tá lá o Michel Teló, tá lá o Bruno Marrone e um monte de músico em volta. Mas, afinal, esses caras tocam ou não tocam? Se você curte o canal da Music House, já deixa o like, já ativa o sininho pra receber as notificações e, se for sorteado, vai receber os prêmios só se tiver com o sininho ativado. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Quando eu comecei a tocar, tinha uma guerra entre os guitarristas. Até hoje tem. Não é muito declarado, mas é assim. Se o cara vê um outro que toca mais rápido do que ele, ele se esconde três dias, fica fechado, estudando até uma semana, até tocar tão rápido quanto aquele outro cara. Isso é pura inveja. E você, tem inveja de algum músico? Como é que funciona esse processo na tua cabeça? O teu critério é dizer que o cara é bom ou não. Porque o cara é bonitinho. Porque o cara tem um equipamento importado legal ou porque você realmente sabe dizer quando o cara toca ou o cara não toca. Vem comigo até o final, porque eu vou te mostrar uns shows hoje e vou responder a pergunta. Se o Kurt Cobain realmente toca ou não toca. E eu vou te mostrar por que esse cara toca. Oi, professor. Como você faz para saber se a pessoa toca ou não? O que você usa? Bom, há muito tempo atrás, o cara que tocava era o cara que tinha uma velocidade animal na guitarra ou no violão. E alguns achavam que o cara que tocava bem era o cara que tinha um bom ritmo. Na verdade, eu uso cinco critérios para saber se o cara é bom ou não. Então, o primeiro critério é o seguinte. O cara tem ritmo. Segundo, o cara sabe fazer solo. Terceiro, o cara canta e toca ao mesmo tempo. Quarto, o cara toca mais de um instrumento. E cinco, esse mesmo cara, ele tem um sucesso só ou ele apareceu por um período na mídia e depois sumiu. Se esse cara passar por essas cinco perguntas, pode crer. Esse cara é muito bom. A primeira coisa que você tem que ter em mente é se o cara faz o ritmo básico da maneira correta. Então, eu vou pegar a batida de rock, que é essa aqui. Faz aí comigo, vai. Essa é a batida mundial do pop rock. Então, vamos pegar aqui o show do Kurt Cobain e ver se ele consegue manter essa batida. Mas, professor, eu vejo ele misturado com três, quatro instrumentistas. Como que eu vou saber se ele está fazendo isso? Você vai ter que usar ouvido. Vem comigo que eu te mostro como fazer. Então, olha aqui como não é complicado. Eu vou pegar aqui o Camas e o Ar, legendado do show da MTB Acústico. E você vai tentar identificar essa batida. Tá, tá, ti, ti, tá, 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 ti, ti, tá. Pelo som, tá? Olha aqui, ó. Tá, ti, ti, tá. Tá, ti, ti, tá. Tá, ti, ti, tá. Tá vendo? Tá, ti, ti, tá. Tá, ti, ti, tá, 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 ti, tá. Tá conseguindo anotar? Se o violonista consegue fazer a batida junto com a batida da bateria, do contrabaixo e do contexto, é sinal que esse cara toca. Então, a primeira evidência é essa. O outro item que eu falei é o seguinte. Ele canta e toca ao mesmo tempo? Você acha que ele está conseguindo cantar e tocar ao mesmo tempo? Com certeza, gente. E o outro item é... Ele sabe fazer solo? Você acha que esse solo está dentro? Com certeza que está, gente. E o segundo item? O solo dele, quando ele faz as acentuações, as notas mais fortes, estão de acordo com as notas da bateria? Olha aqui, ó. O que você acha? Olha, se o cara que você está em questão, ele consegue fazer estes itens, seguramente ele toca bem. Mas e se ele tocar muito rápido? O solo dele precisa tocar muito rápido? Não. Mas se tocar rápido, ele pode impressionar mais ainda. E se é um cara que tem um histórico, né? Não é como aqueles caras que aparecem com uma ou duas músicas e depois somem. Se é um cara que tem um começo, tem um meio e tem um fim, tem um histórico de carreira, não é qualquer um que fica muito tempo fazendo sucesso, gente. Se esse cara cumpre todos esses itens, seguramente ele consegue tocar. Aqui no Brasil, quem que toca legal? Você acha que o Bruno Marrone toca legal? Se você acha que ele toca, deixe nos comentários e eu quero saber por quê. Você acha que Zezé de Camargo e o Luciano toca legal? Se você acha que sim ou que não, deixa nos comentários. Você acha que o Daniel toca legal? Você acha que não? Por que ele toca, prof? Eles tocam, gente. É que eles não aparecem tocando muito. E é o seguinte, Cocada. Se você quer que eu comente shows de outros artistas, algum show específico do Bruno Marrone, do Zezé de Camargo, da Elba Ramalho, do Zezé Ramalho, sei lá. Deixe nos comentários, porque eu gosto muito de comentar nos shows e dizer por que o cara acertou e por que o cara não acertou. Você quer que eu comente se alguém afinou ou desafinou? Deixe aí para a gente saber qual o próximo passo que nós vamos seguir aqui no canal. Porque o canal The Music House é seu, é meu, é nosso.